O que é o Jumbo? Oh, você faz me querer falar de volta falar de volta a você dizer, dizer que você gostou se eu te odeio, então a entrada na grande área pintou bem o lance, conseguiu fazer a jogada o Iris, rolou no Martins bateu pro gol levantamento feito pra dentro da área, pode ser agora o gol, defende André, de novo defende de novo O gol, defende de novo Tchau. Batida pra frente. Boa abertura pro Gustavo, hein? Tocou errado, o Willis recebeu, voltou pra Corêa por ali, apostou pro Willis, João Neto. Do Fluminense. Tentou passar ali pelo meio, não conseguiu. Sobra a bola ali pra equipe do Fluminense. Uma vez já buscou a Fendi, aí buscou a Fendi, aí buscou a Fendi, tentou buscar a Fendi. O Fluminense que domina a bola, passei jogando por ali pelo meio e novamente é o Willis. Aí pro jogo, o Willis meteu na profundidade, passou a frente, mas não apareceu no dia. Olha a passagem por aqui, o Willis, levantamento. Olha a bola perigosa. Música 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 Uma inversão apenas da Matheus Nascimento pela meia esquerda. Música Wallace, vem Ítalo por dentro, tentando o lance, faltou soltar a bola. Raul, volta na cobertura, volta bem na cobertura pelo meio e novamente o Willis. Música Alisson, briga por ela, Fluminense aperta, ainda Alisson, tocou errado. Música 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 Trabalhando com camisa 5 com o Willis. Música 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 Na ponta, Elibelton passou, Alisson, preparou, mandou pro gol, bola desviada. Música Música Tentou recuperar na frente, se antecipou ali, o Willis. Música 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 Música